Esperança. Você tem ou não tem? Como que está a sua vida agora? Quais as situações que são mais constantes? Momentos felizes ou momentos tristes? Zona de conforto, piloto automático, desafio, obstáculo. Você caiu? Está no chão? Ou você está em pé, lutando? A esperança vai precisar ser nutrida. E como que eu faço isso? Agradecendo. Sim, agradecendo e valorizando quem você é, o que você faz de bom, as suas superações. Lembra que você é maravilhoso, maravilhosa e pode tudo. Vamos?